O atletismo em nossa região está ganhando força. No último final de semana, as equipes de São Ludigero e Tubarão participaram do Campeonato Estadual Sub-20 e o Festival Sub-16. Ao todo, os atletas do Vale de Brasto Norte conquistaram 14 medalhas, garantindo o título de melhor equipe no naipe feminino da disputa. Foram 8 ouros, 4 pratas e 2 de bronze. Além disso, Andriele Zander, por igualar o recorde de 12 metros e 35 centímetros no salto triplo, foi eleita a atleta destaque da competição. Mas quem representou o Tubarão também fez bonito. A equipe tubaronense garantiu 6 medalhas, sendo uma de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Jéssica Nunes foi quem surpreendeu. Subiu pela primeira vez no lugar mais alto do pódio no Epitáculo. Prova que consagra a atleta mais completa da competição. O estadual ocorreu na cidade de Jaraguá do Sul. Agora as equipes se preparam para disputar juntas os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontece mês que vem. Os atletas recebem o apoio da Fundação Municipal de Esportes de Tubarão.